Ora bem, já sabe que os especialistas em optometria recomendam sempre uma consulta em cada ano. Na fábrica de óculos do Casseio do Chiado esta consulta é gratuita, como também já deve saber. Portanto, se fosse assim, ligava já para o 219-180-122 e assim começava a cuidar hoje mesmo da sua visão. A fábrica de óculos do Casseio do Chiado tem uma vasta equipa de profissionais especializados e consultórios equipados com equipamento passa a redundância de altíssima tecnologia. Mas o melhor de tudo é que os seus óculos ficam prontos em apenas 20 minutos. Isto quer dizer que em apenas 20 minutos pode levar os seus óculos para casa. Portanto, faça já o seu exame na fábrica de óculos do Casseio do Chiado, escolha a armação de que mais gostar e traça os seus óculos com lentes unifocais desde 79 euros ou com lentes progressivas a partir dos 250 euros. Não perca tempo e ligue já para o número que agora mesmo apareceu aí no rodapé do seu televisor. Se preferir, pode marcar a sua consulta indo à internet e acedendo a fábrica de óculos do Casseio.pt ou a chiadaiglassfactory.pt, onde agora também já é possível obter os seus óculos sem sair de casa. Como perguntar-me-á? E eu respondo acedendo à loja online disponível nestes dois sítios da internet. A fábrica de óculos do Casseio do Chiado tem agora uma campanha especial que está a decorrer e é para si. Ora, se for uma das dez primeiras pessoas a ligar agora para o 219-180-122, na compra de um par de óculos graduados, e esta é a campanha, a fábrica de óculos do Casseio do Chiado oferece um só com a mesma graduação. Não é fantástico? Esta fábrica só existe no Casseio do Chiado, portanto, muita atenção, não se deixe enganar, cuidado com as imitações. Ligue já 219-180-122 e usufrua de todas estas fantásticas oportunidades. Aplausos